Fala aí galera, beleza pura? Professor Patrick aqui na área mais uma vez. E hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, beleza? E o nosso tema de hoje, olha lá, Rússia, transição para o capitalismo. Então eu estou falando da passagem do modelo socialista, soviético, para o modelo capitalista. E para a gente começar a entender essa transição, é importante demais a gente observar isso aqui, o declínio da União Soviética. Mas por que é tão importante assim? Simples, a Rússia é o principal território da União Soviética. Então essa compreensão desse declínio se faz importante, beleza? Então vamos lá, declínio da União Soviética. A gente começa falando de desenvolvimento econômico, não acompanhando, olha, não acompanha o desenvolvimento militar. Pessoal, eu estou falando de uma União Soviética que era uma das lideranças do mundo bipolar, da época da Guerra Fria. Eu estou falando de uma União Soviética que participou de uma corrida armamentista, né? Na ideia de demonstrar poder, de influenciar outras nações a estarem do seu lado. Então eu estou falando de uma grande nação que faz um investimento forte em armas, no militarismo em geral. E ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico não vai acompanhar esse forte desenvolvimento nessa área militar, beleza? Então esse é um fator preocupante, porque apesar de eu ter um poder militar forte na União Soviética, ela vinha já apresentando os problemas econômicos, tranquilo? Olha lá, gastos excessivos com as corridas espacial e armamentista. E injetou muito dinheiro nessas áreas. E a parte econômica acabou ficando para trás, beleza? Olha lá, redução do consumo interno. Você reduz o consumo no território e quando você reduz o consumo é ruim, porque as pessoas consumindo faz a economia se movimentar e isso vai gerar crescimento, né? Então se ele diminui, causa problema econômico. Excesso de burocratização estatal. Isso é muito comum em países onde você tem forte presença do Estado. Num país socialista, então, onde o Estado é muito presente em todos os setores, você tem uma tendência aí a ter uma forte burocratização, uma burocracia muito grande, né? E também insatisfação popular. Pessoal, quando a gente fala de insatisfação popular, já é assim, o passo para o fim, né? É muito preocupante quando você não tem o apoio popular. E quantos problemas estão acontecendo, mas você ainda tem algum apoio popular, o governo consegue respirar e se manter. Mas a perda do apoio popular é algo realmente muito ruim para qualquer governo, beleza? Então, insatisfação popular. E esse cara aqui, Gorbachev, ele tenta, né? Ele, na verdade, foi a última liderança aí da União Soviética, né? Socialista, ele tenta fazer uma reestruturação para tentar ter de volta esse apoio aqui, né? Esse apoio popular. Então, ele estabelece, né? Ele cria a perestroika e a glasnot, né? Numa ideia de você promover reestruturação econômica, né? E também a transparência política. E essa ideia vem justamente com o objetivo de trazer de volta para o Estado, né? A confiança da população, beleza? Então, a ideia era conseguir ter de volta a população do lado, acabar com essa insatisfação popular. Mas o fato é que você já tinha ali um modelo extremamente desgastado, tá? Então, existia ali já um desgaste muito grande. Olha lá, surgimento de movimentos nacionalistas e conservadores, liderados por esse cara aqui, ó, Boris Yeltsin, que vai se tornar aí uma liderança dentro da Rússia, beleza? Então, olha lá, surgimento de movimentos nacionalistas e conservadores. Fortalecimento de movimentos separatistas, de separação, né? Do território também, colaborando para o declínio. Formação da SEI, Comunidade dos Estados Independentes. E, consequentemente, inevitavelmente, a dissolução, a dissolução. Acaba a União Soviética, beleza? Então, a gente observando isso daqui, a gente compreendendo essa dissolução, né? Como é que ocorreu o declínio da União Soviética, a gente agora vai entrar no governo Boris Yeltsin, né? Lembrando, Boris Yeltsin foi liderança aqui, ó, nesse surgimento de movimentos nacionalistas e conservadores. Então, ele ganha apoio, beleza? E quando ele ganha apoio, ele chega ao poder. E ele já chega com o pé na porta. Olha só o que ele propõe. Reformas econômicas radicais. Presta atenção. Terapia de choque é como ficaram conhecidas nessas reformas que ele propôs. Liberalização da economia e grande número de privatizações. Ou seja, ele não só promove essa transição pro capitalismo, como ele promove de maneira intensa, de maneira radical, né? Privatização, liberalização da economia, o capitalismo da sua forma mais intensa. Então, você tem aqui, né, uma mudança radical. E ela vem acompanhada de problemas. Olha só. Corrupção em excesso, né? Muitos casos de corrupção. Inflação. Colapso econômico. Problemas políticos e sociais. Concentração de riquezas. Quando a gente fala, inclusive, de concentração de riquezas, eu tô falando dos oligarcas russos, né? É um grupo, né, que são de milionários e eles possuem aí um poder econômico muito grande. Eles concentram, de fato, muita riqueza. Ok? E olha só o que aconteceu, galera. Renúncia de Yeltsin. Só que o que acontece? Ele tinha um primeiro-ministro. Quem é o primeiro-ministro dele? Esse cara aqui, ó. É... Vladimir Putin. Esse era o primeiro-ministro de Yeltsin. E Yeltsin dizia que ele seria o seu sucessor. E, por um acaso, Yeltsin, ele renuncia do cargo, né? E Vladimir Putin chega ao poder. Tá certo que depois ele entrou através do voto. Mas, primeiramente, ele chega ao poder, né? Após a renúncia de Boris Yeltsin. E agora, de fato, pra entender o governo Vladimir Putin e suas ações, a gente já começa aqui, ó, falando do combate ao problema dos oligarcas russos. Aqui, galera, eu falei aqui da concentração de riquezas, né? Que foi um problema aqui durante o governo de Boris Yeltsin, né? E essa concentração de riquezas está justamente nas mãos de quem? Desses oligarcas russos. Então, Vladimir Putin, ele age no sentido de combater, de restringir as ações, né? As ambições desse grupo. Eu tô falando de pessoas que chegaram a ter, né? A condição que tem financeira, através de corrupção, através de sonegação de impostos, né? Uma série de problemas. Então, Vladimir Putin vai combater isso. Eu tô falando de gente que foi presa, né? Por sonegar. Eu tô falando de empresa que era privada e foi estatizada. Então, ele combateu, de fato. E os oligarcas, percebendo, né? As ações de Vladimir Putin, eles resolvem o quê? Eu vou me aliar ao governo, né? Então, eles, na verdade, resolvem se aliar, né? Se juntar ao governo aí, no sentido de colaborar com o governo pra poder evitar qualquer possível problema, como esses que eu acabei de citar, né? De prisões e de estatizações. Beleza? E além desse combate aos oligarcas russos, a gente tem também reformas legais. Então, eu tô falando de reformas na legislação do país. Beleza? Ele também promove isso. E chega aqui, ó. Os fatos marcantes desse governo Putin. Preste bem atenção. Primeiro deles, acidente com o submarino nuclear. No ano de 2000, né? Explosões com o submarino nuclear fez com que o submarino afundasse. E começou a se falar do resgate desse submarino. E pra esse resgate, né? Outras nações se ofereceram pra ajudar, né? A promover esse resgate de maneira mais acelerada. Só que a Rússia, simplesmente, né? Vladimir Putin nega. Ele não aceita essa ajuda de fora. Porque ele fica justamente com receio de espionagem militar. Já que se tratava de um submarino russo, né? Militar. Então, com receio de espionagem militar, ele não aceita ajuda de fora. E ele mesmo acaba... A Rússia acaba promovendo esse resgate. Que acabou sendo demorado. Depois eles descobrem, inclusive, que algumas pessoas, né? Se eu não me engano, 23 pessoas... Ficaram vivas ainda por 48 horas dentro do submarino. E se esse resgate tivesse ocorrido de maneira mais acelerada, Talvez essas pessoas tivessem sobrevivido. Então, esse foi um problema, né? Que fez com que acabasse aí o Vladimir Putin tendo a sua popularidade estremecida. E o segundo fato marcante é esse daqui, ó. Invasão ao teatro do Bróvica. Essa invasão ocorreu com 43 militantes separatistas da Chechênia, né? Que invadem o teatro e sequestram nada mais, nada menos do que 850 pessoas. Tá? A ideia deles era o quê? Forçar a Rússia a retirar as suas forças militares do território da Chechênia. Então, essa era a reivindicação. Depois de alguns dias, né? Forças especiais da Rússia simplesmente utilizam um gás tóxico, né? Que passou pela ventilação do edifício do teatro. E acaba matando algumas pessoas. Na verdade, quase todos os que invadiram para sequestrar. 39, se eu não me engano, dos 43 morreram. Só que morreram mais cento e poucos inocentes. Então, foram ações, né? Tanto na questão do submarino, como nessa questão do teatro. Foram ações que estremeceram aí a popularidade de Vladimir Putin. No entanto, né? Após esses fatos, você ainda tinha Vladimir Putin com uma boa... Com um bom nível de popularidade, né? Mais de 80% da população aprovava aí as ações de Vladimir Putin. Fazendo com que ele ficasse forte ainda para se permanecer no poder. Ele, nesse momento, só não permanece no poder. Porque a regra até aquele momento era que não poderia haver uma reeleição. Tá certo? Então, a gente chega ao fim do primeiro governo dele. E inicia agora o governo de Dmitry Medvedev. É um governo considerado menos agressivo. Ele diminui tensões. Antes você tinha uma tensão ainda com os Estados Unidos, por exemplo. Como herança da época da Guerra Fria. Ele diminui as tensões com os Estados Unidos. Diminui tensão também com a União Europeia. Então, de fato, vai ser um governo menos agressivo, beleza? Olha lá. Entrada para a Organização Mundial do Comércio. Também no governo Medvedev. Beleza? E um fato marcante do governo dele foi a Guerra da Ossétia do Sul. Beleza? E um outro fato interessante foi que aqui no governo Medvedev foi feita uma emenda constitucional que ampliou o mandato de quatro anos para seis anos do presidente. Só que essa regra só valeria para as próximas eleições. E quem era o primeiro-ministro dele? Vladimir Putin. Ele arquitetou isso para justamente quando ele entrasse, porque ele sabia que ele tinha popularidade para voltar, tanto é que ele volta de fato, ele já chegasse com essa nova regra. Beleza? Então você tem aqui o segundo governo de Putin já começando com essa nova regra. Então ele entrou em 2012 e aí fica 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e já foi reeleito em 2018. E agora ele vai até 2024. 18, 19, 20, 21, 23, 24. Então mais seis anos aí desde 2018 até 2024. A gente ainda vai ter Vladimir Putin no poder. Beleza? E agora entrando de fato no governo Vladimir Putin, no segundo governo dele, a gente já percebe uma coisa no primeiro dia de governo. Ele já estabelece isso aqui, os 14 decretos. Eram decretos que versavam sobre moradia, sobre questões étnicas, sobre questões econômicas a longo prazo, sobre relações internacionais, inclusive com a União Europeia. Então ele já entra com essa pegada, né? Já trabalhando no primeiro dia em cima desses 14 decretos. Ok? Olha lá. Fica marcado também esse governo pela crise diplomática lá na Ucrânia. Beleza? Você tem uma intervenção militar, né? É a questão lá da Crimea. Você tem hoje estabilidade econômica na Rússia. E também você tem uma redução da pobreza nesse território. A gente consegue perceber isso. E é um governo que ainda está em andamento. Ainda vai ter muita coisa a se contar, né? Sobre esse governo Putin até 2024. Que é até quando ele estará no poder. Tranquilo isso, galera? Então a gente fica por aqui. E até a próxima.